Eu não vou negar que sou louco por você Estou maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria, meu conto de fãs Minha fantasia, a paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio consequente O caso complicado de se entender É o amor É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor É o amor É o amor Que veio como tiro certo do meu coração Que deu boa base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você Sem você Adair de Adriano